Olá, estudantes! Tudo bem? Eu sou a professora Kielsi Meyer. Iniciaremos mais uma aula de matemática. O tema de hoje é fração. O que é uma fração? Vamos observar alguns exemplos e, a partir dele, ir verificando melhor o conceito e outras características de frações. Kauan estava organizando os seus brinquedos e decidiu separar por grupos. Ele separou, por exemplo, todos os carrinhos, depois, todos os blocos de montar e as sete peças do tangrã. Quando ele separou os carrinhos, ele pensou, hum, eu tenho apenas um carrinho vermelho, de um total de cinco carrinhos. Lembrando da aula de fração, como é que eu posso relacionar esse carrinho vermelho com o total de carrinhos? Um, um quinto, porque eu tenho um de cinco. Nós vimos que é um quinto, porque a gente sempre tem a relação da parte sobre o todo. No nosso caso, é um carrinho vermelho de um total de cinco carrinhos. Agora que ele já sabe relacionar a parte e o todo, ele pensou como poderia fazer essa relação também com os blocos de montar. Observe os próximos exemplos. Aí estão todos os blocos de montar do Kauan. Ele separou em um conjunto amarelo, cinza, verde e azul. E ele pensou o seguinte, quantas vezes o azul cabe dentro do amarelo? Vamos ver, cabe uma, cabe duas. Isso quer dizer que em termos de fração, equivale a metade, porque eu tenho uma peça, um inteiro, que caberiam duas peças. Usando a mesma lógica, ele pensou, como que fica o cinza? Bom, eu tenho que ver quantas vezes cabe dentro do amarelo, para poder saber qual é o denominador. Então, eu tenho que cabe uma, duas, três, quatro vezes. Isso quer dizer que o cinza equivale a um quarto do amarelo, porque eu tenho uma peça de um total de quatro partes. Com a mesma lógica, ele pensou no bloco verde e relacionou no amarelo, verificando quantas vezes cabia. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se cabe oito vezes, o denominador é oito. Isso quer dizer que o bloco verde equivale a um oitavo do amarelo. Legal, né? Lembra do Tangram? Então, é um quebra-cabeça chinês. Vamos ver primeiro como ele é. Ele é formado por sete peças. Observe quais são as peças que formam o quadrado colorido. Nós temos, por exemplo, dois triângulos pequenos, dois triângulos grandes e um triângulo médio. Além disso, temos o quadrado e o paralelogramo. Observe que tem sete peças. Como eu falei, isso é um quebra-cabeça. Então, ele quis jogar um pouquinho montando, por exemplo, uma casinha. Como é que eu monto essa casinha? Eu vou organizar as peças de forma que fique esse desenho. Então, ele foi colocando todas as peças e conseguiu formar a casinha. Olha, está vendo? É assim que se brinca com o Tangram. Mas o que isso tem a ver com fração? Agora, foi só uma brincadeira. O que tem a ver com fração é que, como ele é bem curioso, ele quis saber quantas vezes esse triângulo azul cabe dentro do quadrado. Então, ele começou a contar, fazendo a seguinte relação. Cabe uma, duas, três, quatro. Hum, existe uma simetria aí. Então, eu tenho mais quatro, que dá oito. Mais quatro, que dá doze. Mais quatro, que dá dezesseis. Ele observou que esse triângulo cabe dezesseis vezes dentro do quadrado. Isso quer dizer que, em termos de fração, equivale a um dezesseis avos. Lembram que eram dois triângulos pequenos? Então, nós temos, por exemplo, o triângulo vermelho, que também vai caber dezesseis vezes. Também equivale a um dezesseis avos. E juntos, eles dão dois dezesseis avos. Mas ele fez uma outra observação, que foi com o triângulo médio, o laranja. Ele também quer saber quantas vezes esse triângulo cabe dentro do quadrado. Começou a contar da mesma maneira. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Se você acha que foi rápido demais, vamos contar um a um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Realmente, cabe oito vezes. Então, o denominador vai ser oito. Se eu tenho uma única peça, quer dizer que equivale a um oitavo do quadrado. Olha, tem uma relação entre esse triângulo e o outro triângulo que nós vimos anteriormente. Se eu colocar um em cima do outro, você vai observar que eles têm o mesmo tamanho. Então, eu posso dizer que um oitavo é igual a dois dezesseis avos, porque essas frações são frações equivalentes. Frações equivalentes são aquelas que representam a mesma quantidade. Estão apenas escritas de maneira diferente. Nós vimos nesse exemplo exatamente no desenho, porque elas são iguais. Mas e se eu não tiver o desenho para comparar? Como é que eu faço isso? Eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número para achar a fração equivalente desejada. Por exemplo, um oitavo. Se eu multiplicar por dois o numerador e multiplicar por dois o denominador, eu encontro o dois dezesseis avos. E elas representam a mesma quantidade. Um oitavo era uma fração irredutível. Eu também posso fazer o contrário simplificando. Ou seja, se eu pegar dois dezesseis avos, dividir o numerador por dois, dividir o denominador por dois, eu vou encontrar um oitavo. Lembrando que elas estão escritas de forma diferente, mas representam a mesma quantidade, porque elas são frações equivalentes. Vamos exercitar um pouquinho? Agora que você já viu que a fração relaciona a parte com o todo, vamos descobrir qual é a fração que representa os próximos exercícios. Olha, você tem um retângulo que está dividido em três partes. Dessas três partes, apenas uma está pintada. Isso quer dizer que eu tenho uma pintada de um total de três. Se você falou um terço é a fração que representa a parte pintada, você acertou, porque a parte é um e o todo é três, pois o inteiro foi dividido em três partes e eu estou considerando apenas uma parte. Olha o próximo exemplo. Agora nós temos um retângulo que foi dividido em seis partes iguais. Então, o Cauã pensou, se eu pintar uma, duas, três partes, qual é a fração que eu posso relacionar a esse inteiro? Bom, eu tenho três partes pintadas de um total de seis partes iguais. Então, eu tenho a fração três sextos. Mas, e se eu reorganizar essa pintura? Continuam três partes pintadas, porém, eu coloquei todas juntas. Olha, se você observar e prestar bastante atenção, você vai ver que eu tenho a metade da figura pintada. Não alterei a quantidade, eu apenas reorganizei. Então, eu posso dizer que três sextos é igual a um meio, porque essas frações, elas são equivalentes. Lembra, para achar fração equivalente, eu posso multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, ou eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Nesse caso, houve uma simplificação, porque eu dividi o 3 e o 6 por 3. 3 dividido por 3 é 1, 6 dividido por 3 é 2. Isso mostra que essas frações, elas estão apenas reduzidas, mas elas representam a mesma quantidade. Nós vimos exemplos bem tranquilos. Agora, vamos contextualizar as frações. Como assim? A gente vai pegar um conjunto de bolinhas de gudes e vai separar em grupos. E vai descobrir quantas bolinhas nós temos azuis. Como assim, professora? Observe o slide para você entender melhor. 2 quintos da quantidade de bolinhas de gudes de Cauã são azuis. Se Cauã possui 10 bolinhas no total, quantas são azuis? Hum, ele está pensando. Eu tenho 2 quintos. Isso quer dizer que eu vou dividir em 5 grupos. Desses 5 grupos, eu vou pegar os 2 grupos e vou pintar. Para poder ficar melhor visualização, eu vou pegar o primeiro grupo, pintar de azul. O segundo grupo, pintar de azul. Agora sim, eu tenho 2 quintos do total de bolinhas de gudes. Então, eu tenho 4 bolinhas pintadas. 4 bolinhas de 10. Eu posso representar aquele 2 quintos como o quê? 4 décimos, pois são 4 de um total de 10. Mais uma fração equivalente, que é o quê? 2 quintos tem a mesma quantidade que 4 décimos. Tá, mas ele quer saber quantas bolinhas são azuis. Tá bem claro aí. E, das 10 bolinhas de gudes que ele tem, 4 bolinhas de gude são azuis. Assim, finalizamos a nossa aula. Lembre, nós falamos sobre conceito de fração, que é a parte do todo, e também falamos sobre frações equivalentes, que são frações que se escrevem de maneira diferente, mas que representam a mesma quantidade. Se você tiver qualquer dúvida, não esqueça de perguntar ao seu professor. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau!